Como é que pode, né? Marca às 8 horas da manhã pra estar aqui na frente e cadê? Já vai dar 10 horas da manhã em nada. Isso é uma falta de respeito, esse calor. Ixi, você vai pra onde? Nossa, tem que entrar aqui. Não vai entrar onde desse jeito? Eu tive um acidente antes de ir até... Ah, teve um acidente ou colocou uma amuletinha pra poder passar na frente. Não, mas o que é que sim? Você não tá mesmo jeito que ela tá? A gente chegou aqui e vai embora. Sim, a gente chegou aqui. Tem tempos. Olha como ela tá. Como ela tá, o que? Ela tem que esperar igual. Não, tem que esperar igual. Não tem prioridade, o que? Aqui não é fila de banco não, aqui é fila de entrevista de emprego. Ai, ai, ai. Deve estar achando que aqui é a clínica de fisioterapia, né? Você não tá vendo que ela tá grávida, não? E grávida tem prioridade, se você não sabe. Amorzinho, isso aqui não é vaga de advogada, não. Acho que você tá na fila honrada. Se toca, tá? É vaga pra atender. É pra advogada. E pra que ela tá defendendo essas aí? Acha mesmo que alguém vai contratar a grávida? Tá perdendo o tempo dela aqui, ó. Perdendo o tempo dela e o nosso. Olá, meninas. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpem um pouco pela atrasa. Eu vou chamar aqui por ordem. Vocês podem ir entrando, tá bom? É, Sara. Você. Mas ela foi a última a chegar? Não tem problema. Isso aí, tudo foi, viu? É, Paula. Você. Tá. É, Carol. É, Yasmin. Pode passar na frente. Então, você viu aí que, né, meu currículo? Sim, aí, Yasmin, isso, né? Isso. Você viu que eu tenho pós, né? Que meu currículo é excelente pra essa função. Então, assim, eu espero, né, que eu fique com essa vaga. Tudo bem. Então, eu deixo eu te ajudar, viu? Obrigada. Você não tá vendo que eu iria sentar aí? Eu não tô vendo nem seu nome aqui. Dá licença. Você não viu que eu cheguei primeiro? Isso é uma falta de respeito, né? Eu não sei, então, porque eu não quis. Foi ajudar a gravidade. Lógico, mas é falta de respeito. Você sentar aí, sabendo que eu já tava pro que eu mandando. Eu sentei mesmo. Meu dinheiro sumiu. Vocês viram, você quinta reais com ele? Nossa. É, eu não tenho dinheiro pra ter que ir embora. Eu não tenho cinquenta reais. Eu tenho imaginação, né? Nunca nem existiu. Eu não tenho cinquenta, mas eu posso continuar. Mas não é fazer falta, ó. Não, não. Não, não. É adiota agora. É banco imobiliário, é? Você tem tanto dinheiro porque você tá procurando emprego. Porque eu tô procurando emprego. Vocês também deveriam fazer a mesma coisa ajudar a ela, né? É bom que quando a gente prestar a gente não tem mais pedido, né? É. É. Ó, carro forte. E esse dinheiro que você tá escondendo aí? É o que você tá falando? Querida, você tá escondendo dinheiro aí? Você não pegou o dinheiro dela? Eu pegou o dinheiro dela? Porque são 50 reais. Foi o dinheiro que sumiu. Foi o mesmo que você ganhou isso. Como se ela tivesse dinheiro. Você tem drogas, disse alguma coisa? Você tá escondendo no espelho de uma droga aqui agora? Agora só existe um cinquenta reais. Só essa que você vai fazer cinquenta reais. Você tá vendo só? Só era o que pode, né? E tentar a vitória. Você que tá querendo pegar dinheiro em mim, querida. Nossa. É absurdo isso. Você tá vendo só? Ai, mas que galinheiro que é esse aqui. Vamos sossegar todo mundo, né, amiga? Até porque, deixa eu te falar, querida. Não existe só essa nota de cinquenta reais. Sim, você tem que pagar alguma coisa? Então, gente, eu vim ver se vocês estão precisando de alguma coisa e informar que a nossa proprietária já tá chegando pra entrevistar vocês, tá bom? Eu preciso ir no banheiro. Você pode me acompanhar, por favor? Claro, eu te mostro. A gente quer essa pra você de ajuda? Não, eu preciso não. Obrigada, tá? Pode vir aqui comigo. Mas você não queria tanto sentar? Senta aí agora. Esse lugar não é meu, né? Boa tarde, meninas. Ih, não tô andando nada. É. Agora você não é mais problemática. Cadê a barriga? Cadê o bebê? Cadê a mulher? Terminaram de falar, meninos? Então, não sei se vocês me conhecem, mas eu me chamo Sara Drelha, sou proprietária desse local. E se vocês não sabem, a entrevista começou lá fora. Eu tenho o hábito de fazer esse teste com todas as pessoas que eu vou contratar aqui na empresa pra ver se é uma pessoa realmente de caráter, que é humilde, como a Paula. Obrigada. Que isso, disponha. Eu que agradeço, Paula. Você foi a única pessoa que eu vi que tem humildade, caráter e que me ajudou. Você pegou os únicos 10 reais que você tinha pra me dar. Inclusive, acho que foi você, né? Pelo meu dinheiro. Pode devolver. Anda, me dá meu dinheiro. Dá meu dinheiro. Isso aqui é pra vocês verem, né? Os testes que eu fiz hoje. De humildade, caráter, o qual você não tem nenhum. Muito menos vocês duas. Aliás, as três, nenhuma passou no teste, entendeu? Somente a Paula. A Paula mostrou um exemplo de humildade, caráter. Nenhuma de vocês passaram no teste. Então, por favor, eu peço que se retire da minha empresa. Agora. Mas é mole mesmo, né? A gente chega nessa birosca aqui, 7h30 da manhã. Fica esperando aqui esse tempo todo. Com o currículo muito melhor do que é dela. Com toda certeza. Pra fazer um testezinho cá, gente. Pra testezinho de humildade, que é uma empresa. Licença, por favor. Eu acho que vocês não entenderam, né? O que adianta ter um currículo que vocês têm, sendo que você é assim, ou melhor, as três, né? Dá licença, as três, no meu estabelecimento agora. Faço questão. Ótimo. Fica aí com essa... Perfeito. Seja tudo. Não tem nem o que tá falando ainda. Paula, eu te agradeço muito pelo exemplo de pessoa que você é, tá bom? Muito, muito, muito. Você me emprestou uns 10 reais, então 50 pra você. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Tá bom? Olha, eu vou... Muito exemplo aqui pra você, pra sua empresa. Eu vou te mandar um e-mail falando todos os documentos que você tem que trazer amanhã. Amanhã você pode estar aqui às 8 horas da manhã, na hora. Não é aqui, aqui só faz parte do teste, tá bom? Eu te apresento toda a empresa amanhã, tá bom? Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu vou te mandar um e-mail...